Se a gente pegar lá os passos dos anônimos, eles falavam de... O último passo deles lá fala de você ter um despertar espiritual. Eu não gosto da palavra espiritual, mas eu estou jogando fora essa palavra espiritual, certo? Eu prefiro a gente conversar o seguinte, o nosso problema, a gente já viu, é a falta de lucidez, certo? Então vamos colocar assim. Enquanto você não tiver lucidez, você não tem como apresentar nada realmente lúcido que possa produzir lucidez também para aquele que está sofrendo com falta de lucidez. Então veja o seguinte, somente se tendo tido um despertar de uma lucidez libertária é que nós podemos transmitir uma mensagem para quem está sofrendo por falta de lucidez. E é verdade, mas essa vai falar da certa. Certo? Não vai ter liberdade se não tiver lucidez. Eu vejo que a falta de lucidez produz um monte de dependência. Eu vejo que a gente não tem como a gente solucionar isso. Não tem como deter esse fluxo do pensamento. Agora, o que eu acho que a gente tem condições é de estar extremamente vigilante para perceber os enredos que a mente cria, tanto os enredos da mente como os enredos das emoções, sem se deixar ser enredado por eles. É a única coisa que a gente pode fazer. E aguardar aí para ver se esse fluxo para. Porque vê uma coisa, ó. Insanidade, diz que insanidade é fazer as mesmas coisas tendo resultados diferentes. Olha, se você continuar funcionando com uma mente não lúcida, o que você vai poder produzir são ações não lúcidas. Vai continuar a mesma coisa. Pode aparentar ser lúcido, mas não vai ser lúcido. Vai estar continuando a produzir adulteração na própria realidade e na realidade daqueles que circundam você. Lá nos grupos anônimos, eles falam na busca de recuperação. Ora, o que é que nós temos que recuperar de fato? A não ser a sanidade mental. Ou seja, um estado de mente lúcida que consiga fazer frente a cada desafio que surge de maneira lúcida. Não de maneira confusa, dúbia, incerta. Mas de maneira assertiva. Essa palavra agora que define isso daí. É isso aí. E aí